Os vencedores do passatempo Tecnologias de Informação foram anunciados a 23 de junho no estádio da Luz em Bifica. O concurso lançado a alunos e professores dos ensinos básico e secundário no âmbito do projeto Comunicar em Segurança teve como objetivo estimular a criatividade do trabalho na equipa e promover uma reflexão sobre as tecnologias de informação e comunicação, as suas potencialidades, riscos e forma de os combater. Entre os premiados encontram-se alunos de escolas localizadas em diferentes pontos do país que aceitaram o desafio lançado pela PT de prestigiar a utilização das TIC. Recebemos o primeiro prémio na categoria terceiro ciclo no âmbito do concurso Comunicar em Segurança. O projeto tinha como tema a televisão do futuro, onde as alunas tentaram dar uma perspectiva de futurismo aplicado àquilo que poderá vir a ser a televisão, nomeadamente uma possível interação com a televisão mexendo já com os sentidos das pessoas. Acho que estas iniciativas são sempre muito importantes para a escola, não tanto pelo prémio em si, mas pela oportunidade que nos dão de fazer coisas diferentes, para não entrarmos naquelas rotinas habituais de ler, escrever e contar que já não funciona e para aproveitarmos de facto as novas tecnologias e podermos fazer coisas diferentes. Coordenado pela Fundação PT, o projeto Comunicar em Segurança pretende alertar a comunidade educativa para a utilização correta e segura das TIC, nomeadamente a internet e o telemóvel, e contribuir para a redução dos perigos que o uso desadequado destes meios pode representar. A iniciativa, inserida na política de responsabilidade social da PT, levou vários colaboradores a escolas de norte a sul do país, que em regime de voluntariado ensinaram a comunicar com mais segurança. A avaliação parece-me dar-nos razões para algum otimismo. Pelo número de escolas que participaram, pelo número de alunos que foram objeto de sensibilização, nós chegámos a cerca de 6 mil crianças e acho que isso que é relevantíssimo. Evidentemente nós tivemos aqui hoje as que foram premiadas, mas eu julgo que não é exagero dizermos que o entusiasmo que encontramos por parte destas equipas se terá verificado precisamente nos outros que não foram premiados, mas que apresentaram trabalhos com interesse. Cerca de 6 mil alunos envolvidos, 147 sessões promovidas, 40 escolas inscritas e mais de 110 voluntários PT. Estes são os números da primeira edição do projeto Comunicar em Segurança e que revela o sucesso desta experiência dirigida à comunidade escolar, mas que representou também um desafio para os colaboradores PT. É um tema que eu por acaso me interesso bastante, tenho dois filhos e o que me preocupa muito sobretudo ver coisas na net com o nome deles, a escola deles. Acho que é preocupante, isso fez-me aderir. Há muita informação que é disponibilizada, porque é considerada informação pública, mas acho que tem que haver um limite e ela acaba por estar toda na internet. Para eles, como estudantes, é um mundo, é uma biblioteca, é uma porta aberta para o mundo, mas temos que ter muitos, muitos, muitos cuidados, sobretudo eles que são pequeninos e não têm a noção do que é vida no fundo. Se por um lado a PT proporciona o acesso generalizado a novas tecnologias, por outro está empenhada em dotar os utilizadores, especialmente os mais jovens, de informação que leva a uma utilização responsável dessas tecnologias. Com esta iniciativa, a PT reforça assim o seu compromisso com a promoção da inclusão social junto da comunidade escolar.